Fala pessoal, Gê tá no ar, sabe esse momento? Afinal, é um momento de muita... Feminina. E a rivalidade... A gente vai, obviamente, lembrando pra vocês o tempo inteiro quais são as mudanças que aconteceram e por que que essas mudanças fazem a Liga dos Campeões ser ainda melhor, com ainda mais jogos e jogos de mais qualidade e mais jogos valendo, o que também é bastante importante. Então, quer recolhe na tela? O link vai lá, assina a Max pra não perder nada, tá? Vamos juntar com a galera da TNT e da Max e aí a gente segue o nosso pré-jogo. Todo mundo falava, né? Ah, é o Leverkusen. O Leverkusen invicto na temporada. E estava. O Leverkusen que pode ganhar três. Foi lá, a Atalanta acabou com a festa. Pode acabar com a festa hoje do Real Madrid também. Eu só tô jogando pro alto aí pra você se virar com essa informação. Sem contar que a Atalanta antes eliminou o Liverpool, né? Pelo caminho. Então, assim, não dá pra dizer que aqui é o jogo jogado. Fica aí a dica pra galera ficar junto com a gente. Obrigada, viu, minha duplinha, que mostrou todo mundo chegando. Muito bem, é isso, né? Uma expectativa gigantesca em cima do Hendrick, óbvio, porque acho que a gente viu aqui no futebol brasileiro tudo que o Hendrick consegue entregar. Especificamente na reta final do Palmeiras, na temporada passada, o Hendrick foi fundamental pro time ter aquela retomada e conseguiu o título brasileiro. E aí ele chega lá e óbvio que é uma expectativa muito grande, inclusive, assim, uma apresentação pra vocês, porque a Ivesse acabou de brincar aqui, né, que a gente tava falando de saltos e tal, que a gente tava no clima olímpico. Daqui a pouco vem as Paralimpíadas por aí. E aí a gente tem o Lonitune se juntando ao Comitê Olímpico, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, pra lançar uma campanha e com muitos elementos, roupitas e tudo mais, pra que você também se junte e torça pros nossos atletas paralímpicos nas Paralimpíadas que começam daqui a pouquinho. Então o Pernalonga, que é o nosso chefinho, vai mandar o recado aqui pra vocês, olha só. Rapaz, tem um monte de voto aí meio maluco, né, achei. O Luka Modric, ele é um grande jogador. Será? Pode ser que ele seja o melhor jogador do Real Madrid, no pacote completo, vida e obra, mas pra essa temporada não, agora tinha um ali que botou o Carvajal, aí já me irrita também. Seguinte, é... Hashtag Supercopa na TNT Sports, porque a gente quer... Todo tempo a gente quer a participação de vocês aqui, e agora de um jeito diferente. Pega o seu celular, assim, em pezinho, é o famoso na vertical, tá? Assim tem que ser. E faz um videozinho, pode ser em selfie, pode ser com a câmera... Você fica à vontade, você escolhe o que você vai fazer, do jeito que você vai fazer. Sozinho, com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais, com os irmãos, as irmãs, enfim. Você decide aí o que você vai fazer, e aí você pode mandar pra gente quem você acha que vai ser o melhor do mundo. Pode ser um palpite, pode ser quem vai ser o melhor da partida, enfim. Fica à vontade, só você registrar que você tá junto com a gente aqui, porque é o que a gente quer. Sempre trazer vocês junto pra essa transmissão aqui. Então, hashtag Supercopa na TNT Sports. Faz o seu vídeo e nos envia usando essa hashtag, que aí a gente vai, obviamente, trazer aqui alguns deles durante a nossa transmissão. Combinado? Ô, Vessi, quando a gente mostrou a chegada dos times... E aí